O prefeito de Caetanópolis, João Procópio Neto, perdeu a irmã Fátima Madalene de Almeida, falecida na última segunda-feira, dia 17. Familiares e amigos lamentaram a partida de Fátima Almeida. O município decretou luta oficial durante três dias. Toda a equipe da TV Gerais também manifesta os sentimentos a toda a família e ao prefeito João Procópio.